Olá, tudo bem? Eu sou Nea Santana do blog NeaSantana.com Hoje é o último vídeo da série de customização de abadá do carnaval de 2016 Hoje eu vou ensinar esse modelo Você vai precisar da camisa, tesoura, giz de alfaiate, cola quente e 1 metro de fio de paiteio Dobre a camisa ao meio, observe como vai ser feito o corte Utilize o giz de alfaiate para marcar onde vai ser feito o corte Se você não tiver o giz de alfaiate, você pode usar qualquer coisa que marque E corte dessa forma Com o auxílio da cola quente, vamos colar o paiteio fazendo o acabamento em toda a área que foi cortada Se desejar, retire o excesso da barra Obrigada por ter me acompanhado durante toda essa semana Por ter curtido e compartilhado o vídeo Eu convido você a se inscrever no meu canal Porque lá tem muita coisa legal Eu falo de moda, culinária e decoração E semana que vem tem vídeo novo no canal Muito obrigada, um beijo e tchau!